Blog Nejo aqui com Alexandre Pires Que de sertanejo tem a alma e o coração Quais são suas duplas preferidas Desde sempre, desde o início da carreira Você já gravou inclusive do Milionário Zé Rico, Alain Aladim Se pudesse gravar, de quem mais você gravaria? Rapaz, tem tanta dupla, né? Boa, César e Paulinho Eu acho que gravaríamos o João Mineiro e o Marciano Que eu gosto muito também E fico feliz demais De poder participar aqui desse evento Tão grande, né? Grandioso, que é o evento da Paranaíba FM E de rever os meus amigos, né? Porque a gente não se encontra, raramente a gente se vê E acho que a maioria do meu Da minha amizade musical Vem da música sertaneja Então aqui eu estou em casa E projeto para o ano de 2010, já tem algum engatilhado? Já, já A gente está preparando, já está finalizando O repertório do próximo projeto A gente vai lançar um CD Ainda no primeiro semestre do ano de 2010 Obrigado Alexandre Pires Para o blog Nejo Valeu, até mais